Eu estou sozinho aqui, amém? Amém! Oh, glória a Deus! Meus queridos, nós queremos demonstrar a nossa alegria, a nossa satisfação, o conselho de pastores dessa cidade. Estamos todos muito felizes, muito alegres, por vir aqui o Reino de Deus. Não é a placa A, não é a placa B, mas é o Reino de Deus aqui reunido. E nós louvamos a Deus pela sua vida, você que ama a unidade, você que ama estarmos unidos em Cristo Jesus. Hoje também essa marcha bonita que está acontecendo é alusivo ao dia da Bíblia, da Palavra de Deus. E eu queria que todos vocês citassem juntamente comigo, Salmo 119 e 105, que todo crente sabe de cor que é lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. A conta de três, nós vamos todos gritar junto, esse versículo tão lindo. Um, dois e três. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. De novo. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Diz que a palavra de Deus é fogo que consome e é martelo que esmiúça a penha. O escritor aos hebreus disse, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais penetrante do que espada alguma de dois fumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A ele glória e a ele louvor, porque ele é digno, porque ele merece. Esse homem que de coração, ele apoia todas as igrejas e todos os evangélicos deste município. Por isso, Tramandaí, olhe para cá agora, se você não sabe, por que as pessoas vêm a Tramandaí e têm vontade de ficar aqui? Por que que é? Nós agulhamos agora o monumento da Bíblia, ali na beira-mar, e ficou lá um dito, Jesus Cristo é o único Senhor de Tramandaí. Pode aplaudir, pode aplaudir, nem forte, nem forte, nem forte, nem forte, nem forte. Porque Jesus Cristo é o único Senhor desta cidade. Aleluia, muito obrigado, prefeito Arpaque, a nossa gratidão por essa simpatia que o senhor tem pelo povo evangélico. Ao nosso secretário, Antônio Rodrigues, que se esforçou fora do comum, para que hoje estivesse pronto o nosso monumento à Bíblia ali, que inauguramos. A nossa vereadora, Laura, que correu dia e noite para que tudo desse certo aqui nessa marcha. A vereadora é a nossa gratidão, e em nome da vereadora eu estou agradecendo todo o legislativo da nossa cidade, que é um abenço nosso legislativo. Então eu agradeço a Deus por esses governantes, e não esqueça, olhe pelos nossos governantes, a Bíblia ensina a fazer assim. A Bíblia não diz que é para criticar, que é para falar mal, mas a Bíblia manda nós orar pelos nossos governantes. Sejam eles abençoados em nome de Jesus. Levante a sua mão direita, meu Deus e meu Pai. Abençoamos as nossas autoridades aqui representadas. Abençoamos, Pai, as Tuas igrejas, espalhadas por esse solo tão lindo e tão maravilhoso de Tramandaí. Seja a cada igreja próspera e abençoada. Sejam os nossos líderes, os nossos governantes abençoados e iluminados pela luz da Tua Palavra. Assim abençoa todo o Teu povo, eu te peço em nome de Jesus. Amém! Amém! Glória a Deus! É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! A gente sabe que eles tiveram hoje de manhã aí uma corrida, né? E eles tiveram que se desmembrar. O cara saiu de manhã e está até agora sem almoço. Mas amém, né? Amém! Então eu queria agradecer a todos, sem exceção, todos, todos. E a vocês, e a família de vocês. Eu quero agradecer a todos, os pastores de vocês. Eu quero agradecer a todos que estão aqui. Independente da sua função na igreja, independente se você, qualquer que seja, ou se você é porteiro, ou se você só é membro. Eu quero agradecer e abençoar vocês. Eu abençoo vocês. Eu abençoo a família de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém! Amém! Eu não vou deixar passar, prefeitão. Eu sei que você está com pressa. Eu sei, não, eu sei. Mas assim, tem uma pessoa, quando vocês compram um negócio e não dá muito certo, vocês vão lá no trocão, tá? Olha, tá de coisa, de coisa, tá? E tem uma pessoa que está de aniversário. Ela vai me alcançar na idade. Eu não! Tchendo, vem aqui. Ah, não foi nada, minha filha. Eu faço aniversário a cada quatro anos. Ela é tonta, ela faz todo ano, ela vai me alcançar. Tchendo, eu quero agradecer a você, pelo seu empenho. Eu quero agradecer a você por ter aberto as portas da sua casa. Eu quero te agradecer por tudo. Neste momento, eu fecho a Deus que eu vou me abençoar. Tudo aquilo que você tem que pedir em oração. Todas as suas necessidades. Mesmo aquelas mais recrutivas. Aquelas que só você sabe. Mais ninguém. Que Deus me abençoa. E eu espero, ano que vem, poder contar com você, novamente, meu Senhor. Amém? Pessoal, então, aí é com você. É com vocês. Eu quero falar bem pra ela. Pessoal, então, aí é com você. 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 Meus amantes, assim, ó. Eu quero agradecer a todo o pessoal de todas as secretarias dessa igreja prefeitura. E passo agora a palavra para a nossa autoridade mora dentro dos limites dessa prefeitura. Bom, boa tarde a todos. Quero saudar aqui o presidente do Conselho de Pastores, Pastor Paulo. Saudar o Rural, o Ministério da Marcha para Jesus. Saudar todos os pastores, a nossa diretora Paula. Saudar o Ortono, o nosso secretário de obras. E saudar mais uma vez a todos que estão aqui, nessa data tão importante, para os evangélicos e para aqueles que têm fé. Eu quero agradecer muito a todos que prestigiam este evento. Pessoal de Camandari, de Inver, que estão aqui. E dizer que nós temos uma admiração toda especial do povo evangélico, né? Com os pastores, as igrejas, aqui de Camandari. E, além da pregação, ela tem um papel fundamental na questão social aqui no nosso município. Todos nós sabemos, a nossa religião, a nossa cidade tem dificuldades, tem bairros, tem vilas. E as igrejas evangélicas são, na verdade, não é? Onde as pessoas buscam, não é? O incentivo para poder sobreviver a esta situação. Então, eu quero parabenizar os pastores por todo esse trabalho de evangelização, mas, sobretudo, também pela ajuda social e moral, não é? Que é estendido, não é? Aqueles que precisam. Dizer para todos, que todos aqui sabem, não é, pastor Paulo? E que, para Mandari, é, Brau, sedia, não é, diversos eventos evangélicos aqui durante o ano em todo. Oh, meu Deus! Todas as igrejas, todas as igrejas aqui de Mandari recebem durante a baixa temporada, ou seja, durante o período entre março e dezembro, não é? Centenas e centenas, milhares, não é, de evangélicos de todo o nosso estado. Então, eu vou me atrever aqui, pastor Paulo, a dar mais um rótulo para a Mandari, não é? Dada a quantidade de evangélicos que visitam a nossa cidade durante o ano inteiro, nós estamos selando aqui, para Mandari, é também a capital das praias dos evangélicos. Aplausos Vamos, vai abrir! Aplausos Aplausos A camisa amarela E a bíblia na mão O reino de espera Vai começar a festa Eu queria registrar aqui, meu presidente, a presença do presidente do Conselho de Pastores de Campo Bom, Pastor Luiz Sean, ele saiu, teve a marcha dele ontem, e hoje ele está aqui com o pessoal dele, presidiando a nossa marcha aqui em Tramandari. Pastor Luiz, muito obrigado! E quero registrar também a presença do secretário de transportes de Imbé. Isso, secretário de transportes de Imbé. Querido, aquele abraço fraternal, aquele carinho, muito obrigado pela sua presença. Amados, meu querido prefeito, agora no inverno, se o senhor permitir, nós faremos aqui um Congresso Internacional de Missões. Amém? Aplausos 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 Glória a Deus! Aplausos 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 Aplausos